Alô galera, hoje 18 de agosto, 49 anos do Princesa Solimões. A gente só tem de agradecer e parabenizar. Agradecer em primeiro lugar a Deus. Parabenizar aos dirigentes, técnicos, atletas, massagistas, roupeiros, especialmente a nossa querida torcida do Tubarão do Norte. Agradecer aos empresários, ao nosso querido Alô Ferne Leite, nosso Loló. Obrigado ao Rafael, que sempre estiveram à frente do Princesa nos melhores momentos. Nossos agradecimentos à Prefeitura, em nome do Prefeito Beto Dantes, que sempre apoiou o esporte e o Princesa de Solimões. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Parabéns, Princesa. E que em 2021 a gente possa trazer o título e dar de presente para essa torcida maravilhosa nos 50 anos do Princesa. Um abraço, um beijo no coração. Parabéns, Princesa. Tamo junto. Ouvejam aos parabéns. Obrigado.